Fala, concurseiros, se você não me conhece, meu nome é Samuel Luiz e esse é o Legislação, mais uma aula aqui de Direito Constitucional. Samuel, o que veremos na aula de hoje? Hoje vamos ver aí a última parte do Direito à Igualdade. Na aula de hoje aqui vamos ver alguns julgados dos tribunais superiores sobre esse tema, Direito à Igualdade. Veremos julgados do STF e do STJ. Então, vai assinando o canal, ativando as notificações, deixando o seu like aí para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e possa ajudar em informar outras pessoas. E sem mais enrolação, bora para o vídeo. Direito Constitucional, curso completo e 100% gratuito. Hoje veremos Direito à Igualdade. Última aula, vamos ver jurisprudência a respeito desse tema, julgados do STF e do STJ. Vamos lá. Direito à Igualdade frente às cotas raciais. O que o STF entende sobre esse tema aí? ADPF 186. Não contraria, ao contrário, prestigia o princípio da igualdade material. Então, o STF está falando que as cotas raciais prestigiam o princípio da igualdade material. Vai buscar equilibrar a balança. O Estado lançar mão, seja de políticas de cunho universalista, que abrangem um número indeterminado de indivíduos, mediante ações de natureza estrutural. seja de ações afirmativas, que atingem grupos sociais determinados de maneira pontual, atribuindo a estes grupos certas vantagens por um tempo limitado. Não é a de eterno. É um tempo limitado por um certo período de tempo, de modo a permitir-lhes a superação de desigualdades decorrente de situações históricas particulares. O modelo constitucional brasileiro incorporou diversos mecanismos institucionais para corrigir as distorções resultantes de uma aplicação puramente formal do princípio da igualdade. Então, para corrigir isso daí, a aplicação do princípio da igualdade meramente formal, eles vão utilizar a igualdade material como forma de equilibrar a balança. Então, as cotas raciais vão aí contribuir para essa igualdade material. Ações afirmativas fundadas na discriminação reversa apenas são legítimas se a sua manutenção estiver condicionada à persistência no tempo. Não pode ser a de eterno. Vamos ver outro julgado aqui. ADC 41, também do STF. Por fim, a administração pública deve atentar para os seguintes parâmetros. Os percentuais de reserva de vagas devem valer para todas as fases do concurso. Esse julgado está falando das cotas raciais, né? Também a reserva deve ser aplicada em todas as vagas oferecidas. Só se aplica em concursos com mais de duas vagas, deve haver alternância e proporcionalidade na nomeação. E também essas cotas devem produzir efeitos durante toda a carreira funcional do cotista, da pessoa que está entrando através das cotas raciais. Então, as cotas raciais estão aparadas no princípio da igualdade material, que busca equilibrar a balança. Para quê? Para diminuir aí essas desigualdades decorrentes de situações históricas particulares. Aí, depois, nós vimos aqui algumas regras relativas às cotas raciais. Devem valer para todas as fases do concurso, em todas as vagas. Só se aplica se tiver um concurso com mais de duas vagas. Se for um concurso com apenas uma vaga, não se aplica, né? Alternância e proporcionalidade na nomeação. Por exemplo, 20% das vagas irão para os cotistas. Então, a cada quatro nomeações, a quinta será para as cotas, né? É assim que é. Vai ter uma alternância aí entre os candidatos da ampla concorrência e o das cotas raciais. Também vai ser proporcional, né? E vai produzir efeitos em toda a carreira funcional desse cotista aí. É isso que nos diz a Constituição. Vamos continuar aqui. Vamos sintetizar agora tudo o que vimos ali naqueles dois julgados. Então, as cotas raciais são o quê? Ações afirmativas, políticas de cunho universalista, que abrangem número indeterminado de indivíduos, atingem grupos sociais determinados de maneira pontual. Fundada na discriminação reversa, a discriminação positiva, que vai atribuir uma certa vantagem a determinado grupo por um dado período de tempo. É isso que são as cotas raciais. Então, atribuindo certas vantagens a determinados grupos. Sua manutenção deve estar condicionada à persistência no tempo. Deve haver um tempo limitado. Não pode ser ad eternum. O objetivo das cotas raciais permite-lhes a superação de desigualdades decorrentes de situações históricas particulares. É o que acontece com os negros e pardos. Continuando aqui. Ela é de natureza facultativa. Quem fizer juiz não é obrigado a usufruir as cotas raciais. É uma opção do candidato. Quais são os requisitos para utilizar as cotas? O percentual de reserva de vagas deve valer para todas as fases do concurso. A reserva deve ser aplicada em todas as vagas oferecidas nesse concurso. Só se aplica em concursos com mais de duas vagas. E deve ser observada alternância e proporcionalidade na nomeação. E as cotas devem produzir efeitos durante toda a carreira funcional desse cotista. Então, está aí um resuminho de tudo o que vimos naqueles dois julgados. Continuando aqui, ainda com as cotas raciais. Também visa combater o racismo institucional, racismo estrutural. O que é isso? Racismo institucional e estrutural pode ser entendido como um sistema institucionalizado que, apesar de não ser explicitamente desenhado para discriminar, afeta em múltiplos setores as condições de vida, as oportunidades e a percepção de mundo que pessoas negras e brancas adquirirão ao longo de suas vidas. Pode ser revelado através de mecanismos presentes nas instituições públicas, explícitas ou não, que dificultem a presença de determinados grupos de pessoas nesse espaço. Então, racismo institucional e racismo estrutural é o racismo dentro das instituições públicas. As cotas raciais visam combater esse racismo institucional, que vai segregar certo grupo social no âmbito das instituições públicas. As cotas raciais vão combater esse tipo de racismo. Vamos continuar aqui com a nossa aula. Agora, vamos ver outro julgado com relação ao princípio da igualdade. Hetero e identificação racial em concursos públicos. Professor, o que é isso aí? Então, vamos fazer uma distinção entre auto-identificação e hetero-identificação racial. O próprio candidato se declara preto, pardo ou indígena sempre que for participar de concursos públicos ou processo seletivo. Auto, você já traz uma ideia de a pessoa mesmo fazer. Então, auto-identificação, a pessoa mesmo se identifica como preto, pardo ou indígena para participar de concursos públicos ou processo seletivo. Diferentemente da hetero-identificação racial. É um procedimento complementar à auto-declaração. É a percepção social de outras pessoas que não a própria pessoa que está se declarando. Então, outras pessoas vão declarar para promover a identificação racial. Será efetuada por uma comissão. Tem por objetivo monitorar e acompanhar a efetividade das políticas de cotas raciais, garantindo que as vagas sejam ocupadas, de fato, pela população negra, parda ou indígena. Então, isso aqui é muito comum nos concursos de hoje em dia. Você se auto-declara preto, pardo ou indígena na hora da inscrição, faz a prova. Se você for aprovado, você vai passar por uma comissão e eles vão atestar a sua auto-identificação racial. É isso que é a diferença entre auto-identificação racial e hetero-identificação racial. O que o STF nos diz a respeito desses dois conceitos. Vamos continuar aqui. É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para aprovimento de cargo efetivo e emprego público no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização de além da auto-declaração de critérios subsidiários de hetero-identificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantido contra o traditório e a ampla defesa. Então, o STF, nesse julgado, fala que é, sim, legítima a auto-declaração e a hetero-identificação para aprovimento de cargos e empregos na administração pública. Então, é totalmente constitucional. Vamos continuar aqui. Mais um julgado aqui com relação ao princípio da igualdade. Limite de idade para concursos públicos. Isso fere aí o princípio da igualdade? Você limitar uma pessoa pela sua idade? Vamos ver isso aqui? Agora, Constituição Federal, artigo 7º, inciso 30, proibição de diferença de salários, de exercício de função e de critérios de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Então, a Constituição vai proibir qualquer diferença de salário, de função ou de critérios de admissão, seja por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Mas, como já sabemos, não existe direito absoluto no ordenamento jurídico brasileiro. Então, vamos ver aqui a exceção. Súmula 683 do STF. O limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima em face do artigo 7º, inciso 30 da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchida. Mais um informativo aqui do STF. O limite de idade, quando regularmente fixado em lei e no edital de determinado concurso público, há de ser comprovado no momento da inscrição no certame. Então, o que o STF está nos dizendo aqui? Em regra, não pode haver qualquer tipo de discriminação no canto de sexo, idade, cor ou estado civil. Mas, com relação ao limite de idade, pode haver uma restrição. Quando? Quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo. É muito comum você ver isso aí nos concursos para polícia militar dos estados. Tem a limitação de idade aí, né? Alguns estados são 30, outros são 32, outros são 35. Então, por que eles dão essa limitação? Porque eles entendem que, após certa idade, o vigor físico diminui e aí pode atrapalhar as funções do cargo. Então, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo, é sim possível a limitação de idade em concurso público, mas deve atender a critérios específicos. Essa limitação tem que estar fixada em lei e também deve estar contida no edital desse dado concurso público. É isso que vamos ver agora. Então, limite de idade em concursos públicos é sim admitida. É uma exceção à regra, a regra que não tenha esse tipo de limitação. Mas, como exceção à regra, pode sim. Quando? Quando houver previsão em lei, quando estiver no edital do concurso, atendido o princípio da razoabilidade, tendo em conta o grau de esforço sendo desenvolvido pelo ocupante do cargo ou da função. Então, tem que atender esses três requisitos. Previsão em lei, previsão no edital e atender o princípio da razoabilidade. Por exemplo, é totalmente razoável a limitação de idade, nesse caso da PM, em alguns estados. Por exemplo, 35 anos para você ingressar na polícia militar do estado X. Por quê? Porque o vigor físico diminui, você não vai poder correr atrás de bandido, não vai poder pular muro, até vai poder. Vai depender da sua situação física. Mas, a ciência nos diz que, se chega a certa idade, o seu vigor físico diminui. Por isso que há essa limitação para o ingresso do novo candidato na polícia militar dos estados. Agora, um técnico judiciário que trabalhe em um tribunal, não é razoável ter uma limitação de idade. Por quê? Porque ele não vai fazer esforço físico. Ele vai trabalhar lá sentado no seu computador, né? Ele vai ter um esforço mental, um esforço mais intelectual, né? Não vai ter aquele esforço braçal, né? Não vai exigir muito do seu físico. Então, não é razoável você trazer uma limitação de idade para o técnico judiciário de dado tribunal. Ah, professor, eu conheço uma situação em que uma pessoa fez um concurso para a polícia, passou, fez o teste físico, passou, mesmo já tendo extrapolado o limite de idade, entrou na justiça e hoje está trabalhando. Sim, há casos, sim, pontuais em que isso acontece. Acontece, mas vai depender de caso a caso, né? A pessoa pode fazer a prova, mesmo já tendo extrapolado o limite de idade. Se ela provar que está apta passando no teste físico, ela sim pode entrar na justiça, né? Aí vai depender aí do magistrado, do tribunal que vai julgar essa questão. Eu trouxe aqui alguns julgados onde isso foi suscitado, né? E deu aí condição para a pessoa que adentrou no judiciário, que ajuizou uma ação, essa pessoa já está trabalhando. Esses três julgados aí, duas do STF e uma do STJ, são esses casos específicos, né? Então, pode sim haver casos específicos em que a pessoa extrapolou a idade, mas provou que tem condições de exercer a função, entrou na justiça e conseguiu, sim, assumir o seu cargo público, mesmo com a limitação de idade. Aí, se vocês quiserem dar uma olhadinha, são esses julgados aqui que eu trouxe de exemplo. Agora, vamos continuar com mais um julgado, né? A respeito do direito à igualdade. Critérios de diferenciação entre homem e mulher. Pode haver diferenciação entre homem e mulher? Não iria ferir o princípio da igualdade? Vamos ver aqui. Constituição Federal. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Então, aqui a Constituição está falando a igualdade formal, né? Todos são iguais em direitos e obrigações. Mas, nós sabemos que também existe a igualdade material. Vamos tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual na medida das suas desigualdades. Então, quando a mulher estiver no mesmo patamar de igualdade em direitos e obrigações com os homens, ela vai ser tratada, sim, de forma igual. Mas, vão ter casos específicos em que a mulher vai estar em um patamar desigual. Então, a lei, a Constituição, vai buscar equiparar a balança. Vai tratar os iguais de forma igual e tratar os desiguais de forma desigual. Para quê? Para suprir essa desigualdade. Então, é, sim, absolutamente plausível critérios diferenciadores entre homens e mulheres, em virtude da igualdade material. Vamos tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual na medida das suas desigualdades. Mas, não são todos casos. São casos específicos. Quais os requisitos? Previsão em lei ou na Constituição? E deve atender o princípio da razoabilidade. São casos pontuais em que isso vai acontecer. Vamos ver alguns exemplos a partir de agora. Então, vamos fazer uma comparação aqui entre homem e mulher, né? Na Constituição. Licença gestante e licença paternidade. Licença gestante, sem prejuízo do emprego e do salário da mulher gestante, com duração de quanto? 120 dias. Diferentemente da licença paternidade. O ADCT aqui instituiu que o prazo de licença paternidade é de 5 dias, né? Aqui você pode ver uma diferença de tempo em que a mãe e o pai vão ficar com a criança após o seu nascimento. A mãe vai ficar 120 dias, já o pai apenas 5. Em alguns casos, na administração pública federal, esse tempo é ampliado para 20 dias. Por exemplo, na empresa pública federal que eu trabalho, lá o tempo é de 20 dias para licença paternidade. Basta você fazer um curso online e entregar lá no RH, aí você vai ficar 20 dias gozando da licença paternidade. Mas mesmo assim ainda há uma diferença, né? Entre 120 dias ou 5 ou 20 dias aí da licença paternidade. Vamos ver outro caso aqui, onde se aplicam esses critérios diferenciadores. Lei Maria da Penha, que cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, essa lei veio coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher especificamente. O STF se debruçou sobre esse assunto e decidiu que a criação dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher não implica usurpação da competência normativa dos estados quanto à própria organização judiciária. O artigo 41 da lei Maria da Penha, ao afastar os crimes de violência doméstica contra a mulher da lei 9099, que é a lei dos juizados especiais, mostra-se em consonância com a Carta da República a prever a obrigatoriedade do Estado adotar mecanismos que coibam a violência no âmbito das relações familiares. Então, o STF entendeu aqui que a lei Maria da Penha, quando instituiu a criação de juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, é sim constitucional. Também é constitucional quando ela afastou, substituiu a lei dos juizados especiais para coibir esse tipo de violência doméstica, violência doméstica contra a mulher. Então, mais um critério diferenciador que é sim totalmente constitucional. Como? Amparado na igualdade material. Vamos tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual na medida das suas desigualdades. Vamos ver aqui o último julgado de hoje. O princípio da igualdade é identidade de gênero. O que é isso, professor? É a maneira como a pessoa se sente e se percebe, assim como a forma que esta deseja ser reconhecida pela sociedade. Então, identidade de gênero é a forma com a qual a pessoa se identifica e quer ser identificada perante a sociedade. Vamos ver o que o STF nos traz a respeito disso aí. A DI 4.275. O direito à igualdade sem discriminação abrange a identidade ou expressão de gênero. A identidade de gênero é a manifestação da própria personalidade da pessoa humana e, como tal, cabe o Estado o quê? Apenas o papel de reconhecer. O quê? A identidade de gênero, nunca de constituí-la. A pessoa do transgênero, que comprove a sua identidade de gênero dissoante daquela que lhe foi designada ao nascer, dispõe do direito fundamental subjetivo ao quê? A alteração do prenome e da classificação de gênero no registro civil, tanto pela via administrativa como pela via judicial, independente de procedimento cirúrgico e laudos de terceiros, por se tratar de um tema relativo ao direito fundamental ao livre desenvolvimento da personalidade. Então, o que é o transgênero, professor? Transgênero é o indivíduo que se identifica como um gênero diferente daquele que corresponde ao seu sexo, atribuído no momento do nascimento. Então, a pessoa nasceu com sexo homem ou mulher, mas ela se identifica com um gênero diferente. Por exemplo, ela nasceu homem, mas ela se sente mulher no seu íntimo, ela se percebe como mulher e quer que a sociedade a reconheça também como tal. Então, esse é o transgênero, o indivíduo que se identifica com um gênero diferente daquele que foi dado ao nascer. O transgênero, ele dispõe do direito fundamental à alteração do seu prenome e também da classificação de gênero no registro civil. Anteriormente a esse julgado, a pessoa do transgênero, ela se quisesse mudar o nome e mudar o sexo lá no registro de nascimento, ela teria que entrar com uma ação judicial. Isso demoraria muito tempo. Depois desse julgado, a pessoa que se identifica como tal, ela pode ir a um cartório de registro civil de pessoas naturais e fazer essa alteração, alteração do seu prenome e também da classificação de gênero. Ela pode colocar lá, tirar homem, colocar mulher e trocar o nome, o nome feminino por um nome masculino e vice-versa. Então, hoje em dia ela tem duas opções de fazer isso, pela via judicial ou pela via administrativa. É claro que na via administrativa tudo é mais rápido. Então, ela pode fazer isso independente de procedimento cirúrgico e laudos de terceiros. Esse julgado do STF retirou toda a burocracia que existia com relação a esse tema. Hoje em dia é muito mais fácil de você fazer esse procedimento. Então é isso, pessoal. Acabamos aqui mais uma aula de direito constitucional. Vimos aqui alguns julgados sobre o direito à igualdade. Vimos julgados dos tribunais superiores a respeito desse tema aí. Assunto bastante importante. Probabilidade grande de cair em prova, principalmente dessas bancas mais conceituadas, como o SESP, FCC, FGV. Eles gostam, sim, de jurisprudência dos tribunais superiores, principalmente do STF. Então, se você gostou da aula de hoje, se ela foi útil para você de alguma forma, se no canal, ative as notificações, deixe seu like aí, coloque alguns comentários, dúvidas, sugestões ou reclamações. Mais dicas e informações no Instagram, arroba legislação. Fico por aqui. Até a nossa próxima aula. Aula de exercícios, hein? Sobre esse tema aqui. Fizemos uma aula bem completa aí. Constitui questões sempre 8 da noite aqui no nosso canal. Meu nome é Samuel Luiz e você está no Legislação. E aí E aí Aula. E aí E aí E aí E aí